Eu acho que estamos a andar bem com um horizonte definido e isso é o mais importante. Temos uma estratégia sólida, definida, construída entre todos, que se ajustou, que se adaptou depois destes dois anos difíceis. Temos um plano de ação, que é o plano de reativar o turismo e construir o futuro, 6 mil milhões de euros, que está em campo e que tem validade até 2027, mas principalmente temos coordenação e vontade de fazer em conjunto. E aquilo que nós sentimos hoje aqui no Congresso da Arespa é precisamente isso. Instituições sólidas, associativismo, empresas que sabem o que querem e que sentem do lado do turismo de Portugal, do lado do Estado, do lado público, uma proposta de valor que é coincidente. Temos que ser mais sustentáveis, com uma aposta muito mais reforçada na tecnologia e no digital, mas principalmente centrada nas pessoas. Isto é um setor feito de pequenas, médias empresas, muitos empresários em nome individual e é por isso que é tão importante falarmos, é tão importante estarmos todos aqui em reunião, com preocupação relativamente àquilo que pode vir a acontecer, mas quanto mais juntos estivermos e mais reforçados tivermos esta presença e esta conjugação de nossos esforços, mais fortes seremos para o futuro.